O embrulhado são os haters, né? Twitter é uma terra que eu vou te falar. O pessoal vai na canelada o tempo inteiro, não tem dó. Mas tu tá no Twitter há quanto tempo? Desde 2012. Ah, então já era pra seguir. É, o tempo. Como diz o Megalha, meu colega, a gente já entrou lá e era tudo mato. Pois é. Setembro de 2009, gente. Caralho. Setembro de 2009. Ué, o Twitter é dessa época, praticamente. 2009 ou 2008? Eu não sei, eu não sei. Acho que é pra ele. Mas, porra. O hater ainda te magoa? Nossa senhora. Você tem haters? Muitos. Sério? Uhum. Ah, mas é por isso. Ah, mas é a galera do Bolsonaro e tal. É a galera do Bolsonaro? Quando a gente fala, não, tem que vacinar, tem que manter o distanciamento social. Aliás, vamos dar, ó, mais uma bandeira, porque, gente, não vai pra festa agora, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Não é o momento pra ir pra festa. Festa é foda, né? É. Tipo, você tem que trabalhar? Eu entendo. Você tem uma filha pra cuidar? Eu entendo. Mas agora tem muito moleque, filho de papai e mamãe ali. E aí, quando a gente fala isso, tem gente que fala, é a minha liberdade individual, não sei o quê, e aí vem e detona. E tenho. Não, é a sua liberdade individual, entendeu? Mas você tinha que usar ela pra ser uma pessoa consciente, não ser um babaca. É, mas é que tem um interesse coletivo de saúde pública, né? Sim, mas eu, se for argumento, se a gente devia obrigar as pessoas a ficarem em casas à força, eu sou contra, por exemplo. Não rola, é. Eu sou contra, pessoalmente, eu acho que isso é uma escolha da sociedade. É, eu escolho ficar em casa. Eu também. Eu vi que nesses últimos dez dias aí, a taxa de isolamento, pessoas que ficaram em casa, ficou quase a mesma coisa. Isso é um absurdo, cara. É. Tá ligado? Acho que ninguém aguenta mais. É, mas porra. Eu acho que é tipo, é que nem você querer controlar a natureza de um tsunami. Tsunami tá vindo? Caralho, vai lá. Ele tá profundo hoje. Taca essa, vai. Taca aí, taca aí. Vem, vem, vem. Porque sabe o que que tá aparecendo? Tá vindo um tsunami gigantesco. E aí tem um monte de pessoa falando pro tsunami parar. Para, tsunami. Para, tsunami. Não, o jeito da gente fazer o tsunami parar é se todo mundo coletivamente soprar em direção ao tsunami e... Só que não vai acontecer, porque todo mundo não vai se juntar coletivamente pra soprar, tá ligado? Só não vai acontecer. Não é possível que aconteça. Tipo, o único jeito de acontecer um lockdown completo do jeito que seria o ideal pra gente zerar os casos, a transmissão, é o exército pegar e sair na rua e fechar a casa das pessoas. Porque é o único jeito. Meu Deus, não fala isso. É, não fala isso. Mas é o único jeito. Porque eu não acho que as pessoas, elas vão parar de sair. Eu não acho por vários motivos. Um, primeiro, porque as pessoas são egoístas e elas querem ter a liberdade de viver o e ficar no quartel, hein? Porra de sair do quartel, não. Vai lá limpar o banheiro. Fazer cricri. Tá ligado? Tem umas vassouras lá te esperando. Umas pessoas são egoístas e elas vão querer viver a vida delas, independente de quantas pessoas morras e foda-se. Duas. Tem pessoas que precisam trabalhar, tá ligado? E elas não podem simplesmente ficar em casa, porque elas têm a vida delas pra filhas que se ela ficar em casa passa fome, aí ela tem que escolher. Ou eu pego o vídeo ou minha filha passa fome. Ela prefere pegar o vídeo. Eu preferiria também. E aí, essas pessoas não têm que fazer. É uma grande parte da população, essas pessoas. É, que pra essas pessoas, na verdade, o governo deveria conseguir manter. Sem dúvida. Deveria. É, não tem nada mais importante pra você gastar dinheiro nesse momento do que pra manter as pessoas seguras em casa e fazer com que as pessoas não passem fome. É a coisa básica e mais importante. Não tem nada mais importante que isso. Já que não compramos a porra da vacina quando teve oportunidade, né? É, com certeza, gente. Então, por isso que eu acho que não vai rolar lockdown de verdade, por mais que seja o ideal no mundo perfeito. É, e vai demorar pra passar isso aqui. É. Não tá muito fácil, não. Eu tava vendo o Dória falando que tem uns caras fazendo estudo aí durante essa semana pra ver se consegue dar uma relaxada no esquema que tá aqui em São Paulo pra semana que vem. Mas eu acho que vai esticar mais ainda, né? Mas eu fico perguntando. Estamos fazendo lockdown, mas não tá diminuindo o ritmo da parada? Não, a gente não tá fazendo. Não, mas a gente tá fazendo o cerceamento do comércio, caralho, né? Tá fazendo essas medidas... É, não, mas não tá... Não é o ideal. Exato. Mas aí a gente vai continuar tentando enxugar gelo e, enquanto isso, impedindo as pessoas que precisam viver, precisam trabalhar. Tipo, tem muito comércio falindo, muita gente perdendo emprego, muita gente deixando de ter um sustento por causa dessas medidas. Então, essas medidas, elas não estão ajudando, porque a gente, por mais que elas existam, a maioria da população ainda continua circulando. E, ao mesmo tempo, as medidas estão matando e sufocando boa parte da população. Então, a gente tem um remédio amargo que só causa efeito colateral e não cura doença. Não é isso? É, não... Sim, não tá sendo bem feito. Aliás, não tá sendo feito era all, né? Assim, pra fechar, tem que fechar, fechar tudo mesmo. Na minha opinião, o negócio é o governo manter essas pessoas que não podem se alimentar, que tem que sair e trabalhar, essas pessoas, elas serem protegidas. As empresas, elas conseguirem, em alguma forma, também, algum tipo de linha de crédito, um Bolsa Família pra empresa, vai. Isso, na verdade, não existiu abertamente, né? Tem até que algumas linhas de crédito, sim. Eu tenho certeza que alguém que tá assistindo agora fala assim, não, claro que sim, o governo federal colocou. Colocou, mas não foi o suficiente. Disponibilizou o dinheiro, mas não fez todo o jogo de campo pras pessoas conseguirem enxergar no dinheiro que ele disponibilizou. Porque não tem outra forma. Não tem outra forma que não, pelo que os especialistas dizem, eu não sou infectologista, mas eu tenho conversado com alguns, né, nos últimos tempos, e o que eles dizem é isso. A gente conversou com o Miguel Nicoleles, que é, o cara é reconhecido, né, internacionalmente e tal. E ele falava sobre esse número altíssimo, que a gente passaria dos 3 mil como um foguete, que é a expressão que ele usa. E, cara, se não parar a circulação das pessoas, é um ciclo que continua, e vai continuar, e vai continuar, e até quando, né? Até a população brecar, cair, diminuir. A gente vai ter, pelo que ele disse, pela primeira vez, é um número maior de mortos do que de nascidos no Brasil, nesse ano, talvez, até o fim desse ano. É uma coisa inédita, assim. Caraca, né? É meio preocupante, na verdade. Será que a gente tá indo pra um caos muito forte? É. É porque eu não acho que vai acontecer esse lockdown que é necessário. Eu entendo que é necessário, mas eu acho que não vai acontecer por aqueles fatores que a gente já elucidou aqui. E o presidente não quer. Mas e aí? O que vai acontecer? Daqui seis meses vai ter 10 mil pessoas morrendo por dia? Então. 40 mil pessoas morrendo por dia? Eles falam em... Agora, 4 mil. É difícil demais, né? Você pensar em... Caralho, é muita gente, cara. Guerras. São mortes que a gente se vê em guerras, né? Quando acontecem guerras, é esse tipo de mortes. Que abril vai ser muito problemático. E aí a gente torce pra maio já dar uma diminuída, mas ainda assim não vai cair tanto, né? Não vai cair tanto. Eu acho que só vai resolver quando não tiver todo mundo vacinado, né? Por que vai cair agora? Por que caiu antes? Teve uma curva antes, né? Que deu uma caidinha, né? Em todos os países. Só que o Brasil foi meio atípico, né? A gente... Os outros países continuaram caindo, mas o Brasil voltou a subir. Ele teve essa decrescente, mas depois voltou a subir descontroladamente. Porque não caiu totalmente, né? Eles nem estavam falando em segunda onda. Eles estavam falando em repique, porque assim, teve uma alta nos casos. Aí não chegou a cair completamente. Caiu um pouco e já voltou a subir de novo. Então eles não estavam falando em segunda onda, em repique, mas subiu de um jeito assustador. E aí por causa de fim de ano, de carnaval, entre aspas, que não teve, mas acabou tendo. Mas teve uns caras que vão pra porra do carnaval. E cara, isso é um bagulho que não é na minha cabeça. Então, e agora tá tendo também, né? Festa, balada, não sei o quê. Eu não gostava de ir no carnaval nem quando era tempo normal. Então pra mim ele tava sendo... O que você faz no feriado do carnaval, então? Eu fico em casa jogando. Eu sou bem nerd, é bem fácil a minha vida, é tipo eu e um quarto e um PC. É isso. Então pra mim, ó, eu estive em estado de quarentena a vida inteira. Preparei pra vida inteira isso aqui. Tá todo mundo pirando. Pra você tá tudo normal, né? É todo mundo, eu não posso sair. Eu falei, o quê? Pra mim é isso. Ótimo, eu posso sair. Não tem trânsito agora quando eu venho pra cá trabalhar. Tá todo mundo pirando. Tá todo mundo pirando.